Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre uma técnica que eu utilizo para gerar motivação para mim, para os meus alunos, eu utilizo muito nos meus treinamentos, que é a técnica do dia perfeito. Aqui na descrição desse vídeo tem instruções sobre como você deve fazer a técnica do dia perfeito, como você pode praticar essa meditação, mas basicamente consiste no seguinte, o ideal é que você vá para um lugar calmo, tranquilo e que você não seja interrompido durante essa meditação, coloque lá uma música suave, uma música que você gosta, uma música que te remete a momentos de paz e de tranquilidade. E aí a técnica vai ser boa na medida em que você puder imaginar ao máximo como você seria vivendo o dia dos seus sonhos, vivendo a vida dos seus sonhos. Então, essencialmente, você precisa fechar os olhos e imaginar como seria viver aquela vida que você sempre quis, tendo tudo o que você sempre desejou. Como é que seria o seu quarto? Onde é que você acordaria pela manhã se você estivesse vivendo a vida dos seus sonhos? Como é que seria a sua cama? Como é que seria a janela do seu quarto? Quanto mais você tiver clareza sobre onde você está lá no seu dia perfeito, mais o seu cérebro vai construir condições para que você realize esse sonho. Então, é importante que você tenha o máximo de clareza ao imaginar esse dia perfeito. Eu queria lembrar que a neurociência já provou que o nosso cérebro, ele não faz distinção entre realidade e imaginação. É isso mesmo, ele não sabe o que é que é verdade e o que é apenas a sua imaginação. Nesse sentido, quanto mais você fizer essa meditação, quanto mais vezes você fizer essa meditação, mais você vai mandar informações para o seu cérebro de que aquele é o dia que você quer alcançar, aquelas são as metas que você quer alcançar, aquela é a vida que você quer ter. E aí ele vai construir toda uma situação de decisão, toda uma situação de escolhas, ele vai te impulsionar na direção das escolhas que vão te levar lá para esse dia perfeito. E como é que é esse dia perfeito? Eu já te fiz a pergunta sobre onde é que você acordaria, como é que era a sua cama, como é que era o seu quarto, mas como é que é a casa dos seus sonhos? Essa casa onde você acordou, como é que ela é? Qual o tamanho dessa casa? Quem são as pessoas que estão nessa casa? Quem é que está lá com você? Quem são os habitantes dessa casa, do seu dia perfeito? E onde é que está essa casa? Essa casa está em que cidade, em que país está essa casa? É um lugar frio, descoberto de neve? Ou é um lugar quente, perto da praia? Eu não sei, é você que vai imaginar onde é a casa dos seus sonhos, que tamanho tem essa casa, quais são as cores que você enxerga quando está no seu jardim? E tudo mais que você gostaria que estivesse ali naquele dia perfeito. Saindo da sua casa e você indo em direção ao seu trabalho, por quais ruas você passa? Como são as ruas? Como é que é o asfalto ali? Que carro você está dirigindo? Em direção a que trabalho você está indo? Onde é que você trabalha exatamente? Como é que é o ambiente de trabalho? Quem são os seus amigos de trabalho? Como é que é a sua rotina diária? O que é que você faz num dia que seria o dia perfeito da sua vida, na sua vida, na vida dos seus sonhos? Onde é que fica o trabalho dos seus sonhos? Onde é que fica a empresa, o espaço? Onde é que fica o local onde você trabalha na vida dos seus sonhos? Imagine isso com o máximo de clareza que você puder. E no final do dia, como é que você volta para casa? Com quem você volta para casa dirigindo aquele seu carro lá? Ou quem é que está dirigindo para você? Com quem você está? Quem é a pessoa que está ao volante? Quem é a pessoa que está junto com você no seu retorno para casa? Ou quem é que está esperando você na casa dos seus sonhos? E como é que é a sua chegada? Como é que é a mesa do jantar? Onde é que você come? Como é que você come? Com quem? Na companhia de quem você faz a sua última refeição do dia? Então, tudo isso é importante você ter o máximo de clareza. E na hora de ir descansar, na hora do seu descanso, na hora que você vai dormir, como é que você está se sentindo? Como é que é o seu dia? Como é que terminou o seu dia nesse dia perfeito? Essa é uma boa técnica e eu uso, eu pratico essa meditação sempre que eu posso. E se você puder, faça também. O máximo de vezes que você puder, que você vai ver que vai se sentir muito mais motivado, muito mais engajado, com capacidade de ação muito maior para realizar todos os seus sonhos, todos os seus objetivos. Muito obrigado por me assistir e até a próxima.